O DJ Elia tá ostentando o beat, porra Onde o seu brilho tá ligado, só o mandelão tá ligado O DJ Elia tá ligado O DJ Elia tá ligado, só o mandelão tá ligado O DJ Elia tá ligado, só o mandelão tá ligado O DJ Elia tá ligado, só o mandelão tá ligado O DJ Elia tá ostentando o beat, porra O DJ Elia tá ostentando o beat, porra O DJ Elia tá ligado, só o mandelão tá ligado Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher depois O meu piru é de serro, o meu piru é de serro O meu piru é de serro, o meu piru é de serro O meu piru é de serro, o meu piru é de serro O meu piru é de serro, o meu piru é de serro O meu piru é de serro, o meu piru é de serro O que você fez? O seu piru é de serro, o meu piru é de serro